Põe na favela de Itá 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 Vai mandar pra elas, os amigas que dá bem Vai mandar pra elas, os amigas que dá bem Vai mandar pra elas Seria na favela de entrar, o som no último volume Vou brotar no baile bastar, vou usar o seu perfume Bota água aqui pra dar um rolé, é aspirando meu valor É que nós é o valor, é que nós é o assunto Seria na favela de entrar, o som no último volume Vou brotar no baile bastar, vou usar o seu perfume Bota água aqui pra dar um rolé, é aspirando meu valor É que nós é o valor, é que nós é o assunto Boa da Seresta Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou lá, vem sentar de novo, vai se afixar no vadido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou lá, vem sentar de novo, vai se afixar no vadido periculoso Eu vou calor de 40 graus, ela tá pegando fogo, de biquíni, fio dental, na praia de porto Ela me pede passar gelinho no meu corpo, ela me pede passar gelinho no meu corpo Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou lá, vem sentar de novo, vai se afixar no vadido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou lá, vem sentar de novo, vai se afixar no vadido periculoso Eu vou Calor de 40 graus, ela tá pegando fogo, de biquíni, fio dental, na praia de porto Ela me pede passar gelinho no meu corpo, ela me pede passar gelinho no meu corpo Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou lá, vem sentar de novo, vai se afixar no vadido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou lá, vem sentar de novo, vai se afixar no vadido periculoso Eu vou Engravidor, vai ter um menino Engravidor, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidor, vai ter um menino Engravidor, tu vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dá a xereca pra bandida Tchaca, tchaca, soca, soca, ela só quer os envolvidos Tchaca, tchaca, soca, soca, ela só quer os envolvidos Ela gosta do proibido, só quer os envolvidos Agora em gravidão vai ter um menino Ela gosta do proibido, só quer os envolvidos Agora em gravidão vai ter um menino Em gravidão vai ter um menino Em gravidão vai ter um menino Quem mandou tu dá a xereca pra bandido Quem mandou tu dá a xereca pra bandido Em gravidão vai ter um menino Em gravidão tu vai ter um filho Quem mandou tu dá a xereca pra bandido Quem mandou tu dá a xereca pra bandido Tchaca, tchaca, soca, soca, ela só quer os envolvidos Ela é tchaca, tchaca, soca, soca, ela é só que é o desenvolvido Ela gosta do proibido, só que é o desenvolvido Agora engravidou, vai ter um menino Ela gosta do proibido, só que é o desenvolvido Agora engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidou, vai ter um menino Engravidou, tu vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dá a xereca pra bandida É tcheca, tcheca, soca, soca Ela só quer os envolvidos É tcheca, tcheca, soca, soca Ela só quer os envolvidos Ela fica sanhada, passa raio traficante Ela fica sanhada, passa raio traficante Passa o meu fuzil pesado na sua monta grande Passa o meu fuzil pesado na sua monta grande Ela fica sanhada, passa raio traficante Passa o meu fuzil pesado na sua monta grande Passa o meu fuzil pesado na sua monta grande Ela vem toda sonhada Do jeito que eu gosto Me quer to distante Sarrar em traficante Ela vem toda sonhada Do jeito que eu gosto Me quer to distante Sarrar em traficante Ela fica sonhada Por sarro em traficante Passa o meu fuzil pesado Na sua ponta grande Passa o meu fuzil pesado Na sua ponta grande Ela fica sonhada com essa raiz traficante Passa o meu fuzil pesado na sua volta grande Passa o meu fuzil pesado na sua volta grande O Põe da Seresta Ela vem toda sonhada do jeito que eu gosto Me quer a todo instante, sarra em traficante Ela vem toda sonhada do jeito que eu gosto Me quer a todo instante, sarra em traficante Ela fica sonhada com essa raiz traficante Passa o meu fuzil pesado na sua volta grande Passa o meu fuzil pesado na sua volta grande Ela fica sonhada com essa raiz traficante Passa o meu fuzil pesado na sua volta grande Passa o meu fuzil pesado na sua volta grande O Põe da Seresta Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabeça baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um grupo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós desde amigos viramos inimigos E nós desde amigos viramos inimigos Para de mentir olhando na sua volta grande Passa o meu fuzil pesado na sua volta grande E nós desde amigos viramos inimigos E nós desde amigos viramos inimigos E nós desde amigos viramos inimigos O Põe da Seresta O Põe da Seresta O Põe da Seresta Tá afim de um romance Compre a livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Compre a livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Se tu quer amor Se tu quer romance Para a vida Eu só quero lance Se tu quer amor Se tu quer romance Para a vida Eu só quero lance Tá afim de um romance Compre a livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Compre a livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor O Põe da Seresta O Põe da Seresta Se tu quer amor Se tu quer romance Para a vida Eu só quero lance Se tu quer amor Se tu quer romance Para a vida Eu só quero lance Tá afim de um romance Compre a livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Compre a livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Vem me ver de novo